Não há, não há, no mundo não há Momento mais feliz, ver o dia clarear Quando contempla a luz do céu no horizonte Por trás dos montes vejo o dia amanhecer A passarada a cantar na alvorada Anunciando um novo dia em seu viver Neste momento, Deus, através desta emissora Leva até você mais um programa de fé Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor Fé para vencer o mundo Somente Crê Somente Crê Tudo é paz e fé Somente Crê Somente Crê Somente Crê Tudo é paz e fé Somente Crê Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque para ele são loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Mas o que é espiritual discerne bem tudo Enquanto ele por ninguém é discernido Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Mas nós temos a mente de Cristo E isto é a graça real E isto é a graça real A graça é perna de Jesus, que veio me libertar. A mim, tão grande e pergador, ó graça simbular. A graça é perna de Jesus, que veio me libertar. A graça é perna de Jesus, que veio me libertar. Por isso, Jacó não podia ser discernido por ninguém. A graça é perna de Jesus, que veio me libertar. Quem pode entender? Maria Madalena salva. Ladrão crucificado Zaqueu, Rabi, Samaritana. A graça é a graça, mas nós temos a mente de Cristo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignorantes do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que não são. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ouvintes, conta-se que um grande homem formado, muito instruído, tinha que atravessar uma bacia de água muito grande, uma lagoa, uma baía. E lá, ele só encontrou um cocheiro, aquela canoinha de pau, de madeira. É um coxo, chamado coxinho. E aquele doutor, filósofo, geólogo e mais títulos e títulos, começou a fazer perguntas, perguntas indiscretas para um canoeiro. Escuta, você conhece de geologia? Alguma coisa de geologia? Alguma coisa de geologia? Ele disse, doutor, eu nem mesmo sei o que significa isso. O doutor lhe respondeu, você perdeu um quarto da vida. Mais na frente, ele disse, escuta, você não fez nada, não conhece nada sobre filosofia. Ele disse, eu nem sei o que é isso. Você perdeu mais um quarto da vida. E agora, qual seria a próxima pergunta? Você está aí, labutando com a terra, mora aqui nesse lugar tão lindo, e tem conhecimento dos astros, conhecimento de astronomia? Ele disse, ó doutor, eu posso olhar para as estrelas e conheço o caminho de São Tomé, São Simão, sei lá. Conheço aí algumas estrelas que têm nomes populares, né? De acordo, nós chamamos aqui no mato, não é? Mas eu não sei o que quer dizer essa coisa de astronomia, não. Ele disse, então você perdeu mais um quarto da vida. Então, o homem já havia perdido o pobre canoeiro três quartos da vida. Mas logo, o coxim, a canoinha de madeira, chocou-se com uma pedra bem lá no meio da coisa lá, das águas profundas, e furou. Que era velhinho, aquele barquinho, não é? Começou a entrar água. E agora? Agora a coisa ficou mais custosa, não é? O canoeiro se pôs de pé e perguntou, doutor, você sabe nadar? E agora, hein? Agora a coisa ficou difícil. Como vamos fazer? Não! 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 Eu não aprendi a nadar! Então escute, doutor! Escute! Escute, doutor! Você perdeu a vida toda! Misericórdia, misericórdia! Vocês já entenderam tudo o que aconteceu? É, as escrituras nos afirmam assim, conforme já ouvimos, que Deus, pelo contrário, escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E quando se pensa que sabe muito, é exatamente quando não sabe nada. Oh, nós conhecemos tudo a respeito disso, daquilo, daquilo outro, de todas as leis. E alguns deles não sabem o primeiro alfabeto daquilo que salvará a sua alma quando o barco estiver furado. Quando chegar a hora da decisão, eles negam, eles ignoram, porque se tornaram loucos na linguagem de São Paulo. Isso me lembra uma historinha, uma historinha que tem lá nos Estados Unidos, um pequeno livrinho de banca de jornal. Porém, ele tinha algum bom sentido nisto, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Porém, encontra-se naquele livrinho, algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. E uma destas pequenas histórias começava desta maneira. Na manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber. Ele sabia de tudo. De forma que ele voou sobre uma caixa, bateu seu pequeno bico na caixa, bateu quatro ou cinco vezes, moveu para lá e para cá. E sua pequena cabeça bateu suas asas e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. E os outros, e os outros, e os outros. Ele atraiu a atenção deles e disse, Damas e cavalheiros, neste galinheiro eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum programa, um grande programa educacional que nós temos recentemente designado. disse, eu tenho exigido muito conhecimento em meus estudos quando ele puxou seus pequenos óculos sobre seu bico e ele disse, eu tenho decidido que nós, galos, podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. Portanto, eu lhes poderei dizer que onde se nós cavarmos e trabalharmos num certo curral ou buraco, nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, penas mais bonitas e, ó, eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos em muitas diferentes maneiras. E as franguinhas, com as suas cristinhas vermelhas, elas somente carcarejavam e diziam, ó, ele é um galo tão brilhante e lembra de alguns desses pregadores de minário aqui, brilhantes? Um homem tão brilhante? Não há necessidade de nós ficarmos à toa com o restante do galinheiro. Nós todos deveríamos ir com ele. Ele estudou muito. Ele tem muito conhecimento. Nós podemos confiar o nosso destino a ele. Afinal, para isso ele estudou. Para isso ele se preparou. Bem, antes do pequeno sujeito chegar a encarar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes, que não tinha cruçado muito, não tinha muito conhecimento, tinha vivência. vivendo, correndo do resto do galinheiro, sempre por fora, rejeitado, e disse, rapazes, só um minuto, me ouçam, por favor. Olha, vocês sabem o que acabei de ouvir? O último boletim no rádio, o frango subiu quatro centavos por libra, quatrocentos e cinquenta gramas. Nós todos iremos para o matador o amanhã. Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer, doutor? Oh, irmão, todo conhecimento que nós possamos acumular. Que bem isto faz? Nós somos seis pés, um metro e oitenta, um metro e oitenta e dois de terra. Nós todos estamos morrendo as polegadas e os minutos e o nosso conhecimento não nos salva, nem sequer ameniza a situação. nosso conhecimento não significa nada a estas alturas. Doutor, você perdeu a vida toda. O que nos vale ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? O que nos vale tanto conhecimento sobre tantas regras, tantas leis, tantos procedimentos na plataforma, tantos bonitos manejos com as escrituras e até mesmo tanta unção para curar, para levantar multidões? se não podemos encontrar nem mesmo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, se não podemos encontrar o que é rudimentar apenas, o rudimento apenas, não podemos encontrar se não podemos encontrar o Pai no Filho, se não podemos ver, vejam, se não podemos ver que Jesus Cristo é a plenitude da divindade, não podemos ver que Jesus Cristo é o Alfa, é o Ômega, se não podemos conhecer nem o alfabeto espiritual, o alfabeto apostólico. Doutor, ô doutor, você sabe nadar? Você conhece pelo menos os rudimentos, você pode ser fiel pelo menos no mínimo com o povo? Então, serás feliz no máximo nas sete eras da igreja, com sete selos do Apocalipse, sete trovões do Apocalipse, o grande segredo do arrebatamento, se não podemos ver Elias nas escrituras, uma viúva esquelética viu Elias, sem nenhuma sabedoria do mundo ela pôde ver Elias, discernir e dar o que tinha para ele. se a Samaritana pôde ver Jesus Cristo, se Maria Madalena pôde ver, se o ladrão crucificado pôde ver que ali estava um rei, por que não podemos nós vermos a visitação de Deus neste dia? é porque não somos fiéis no mínimo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que há um grupo, existem algumas pessoas que podem dizer vejo que és profeta, vejo que és Elias, viúvas viram isto, incautos, analfabetos viram isto, você tem visto isto, e por isso você deve dar graças, graças a Deus, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. nós agradecemos a Deus por esta poderosa mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves, hoje teremos uma transmissão de um culto especial às 19 horas, uma mensagem poderosa do nosso pastor Joaquim Gonçalves, através da internet, O Tabernáculo da Fé está na Avenida Castelo Branco, número 6650, a 100 metros do terminal de ônibus Padre Pelágio. O programa Fé para Vencer o Mundo é apresentado diariamente na rádio Bandeirantes, 820 AM, à tarde às 18 horas, Fé para Vencer o Mundo, na rádio daqui, 1230 AM. Todos os nossos cultos, programas de rádio, são transmitidos através da nossa página na internet, tabernaculodafé.org.br, que transmite por 24 horas a web rádio Fé para Vencer o Mundo. Ouça-nos novamente amanhã, nesta emissora e neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bom dia com Jesus. Graças a Deus por essa vida Pelo bem que revelou Graças a Deus pelo futuro E por tudo que passou Pelas bênçãos derramadas Pelo amor pela aflição Pelas graças reveladas Graças a Deus Pelo perdão Graças pelo azul celeste Pelas nuvens que há também Pelas rosas do caminho E os espinhos que elas têm Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela prece respondida E a esperança que falhou Pela cruz e o sofrimento E também ressurreição Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima vertida E o consolo que é sem par Pelo dom da eterna vida Sempre graças Vem te dar Graças dou por essa vida Pelo bem que revelou Graças dou pelo futuro E por tudo que passou Pelas bênçãos derramadas Pelo amor Pela aflição Pelas graças reveladas Graças dou pelo perdão Graças pelo azul celeste Pelas nuvens que há também Pelas rosas do caminho E os espinhos que elas têm Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela prece respondida E a esperança que falhou Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima vertida E o consolo que é sem par Pelo dom da eterna vida Sempre graças vendida Pela 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 Pela